Cuidado que essa porra desse cara é rápido pra caralho Não, de boa, de boa Cara, quando vem muito rápido pra cima de mim eu consigo comer de boa Puta, esse mapa é muito merda, né mano Só porque eu falei, maluco, foi muito mais rápido que minha reação Caralho Fudeu, mano Caralho, tô apanhando demais aqui, mano Ae Puta que pariu Matou Eu provavelmente vou morrer, mano Eu vou tentar dar um break aqui Puta, morri envenenado, Serinho Você tá viva? Boa, vai que eles não te viram, vai que eles não te viram Aqui, filha da puta Fui pra cima e me fudir Não posso ir pra cima Morri também Nossa, tô mesmo estompado Tá, calma Vamos ver agora na virada Fiu Você tava ganhando do cara ou você tava apanhando? Não, eu vi você morrendo, eu fugi dele e te desresistei Não, não tava muito, tava ganhando não, mas também não tava perdendo não Essa mina chora aqui na minha mão Puta, esses ataques, esse adaptadão é chato demais, véi Morri Morri Não dá não, véi Ah, sério? Corre, corre lá e tem que me salvar Eu dava pra me salvar ainda Eu morri por envenenamento Ou ganha, né? Ele vai salvar o cara também Ah, atrás de você, atrás de você Morri Agora tu e ele, hein Vai pra Tiff, vai pra Tiff Vai pra Tiff, caralho Vou te salvar, peraí Não, 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 não Vai lá, vai lá, vai lá pra Tiff Vem, vem, vem Vai, 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 vai Salvei, salvei Vamo, vamo, vamo Eu vou pegar o outro que ele tá quase morrendo Matei, matei, matei aqui Cadê você? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ah, matou, véi Não sei por que eu não tava conseguindo defender, mano Mas eu consigo levantar ainda, mano Nossa, o ataque dele é muito chato, mano Boa, estéreo, boa Boa, caralho Pior, agora a gente vai trocar, né Mas acho que agora eu peguei as manhas de matar esse mais Esse mais rapidinho aqui Ai, não, eu peguei, não Ai, caralho Fodeu, mano Tô eu e o idiota aqui com o pé na cobra Puta, me matou, estéreo Eu dá pra levantar ainda, mas ele me deitou Eu não consigo, não, morri Tá, de boa Essa não deu Ah, essa eu tô jogando mal, velho Não tô dos melhores, não Caralho, patique, o que tá acontecendo com a tique? Eu levei o primeiro aqui, vai, finalizei Filha da puta Boa, patique Boa, garoto Seterinho, seguinte Os dois que a gente ganhou, a gente tava nessa formação Inverte Começou a partida, troca de lado comigo Tá Nossa senhora, velho Caralho Bora Vai Tô ganhando aqui, mano Segura aí Nossa, ela me tirou muito Ela me tirou muito Ela me tirou muito, mano Me finalizou Mano, eu tô sem... Eu tô envenenado Calma, calma, calma Outra vez te derrubar Calma, eu vou te levantar Calma, calma, calma Ah Puta que pariu Jogo quebrado do caralho, mano Na moral Ah Caralho, pati Ah Mano, como que os caras lá tem sete e seis finalizações? Eu e você tem só três e três Não sei Eles ganharam uma a mais, né? Ah, e daí? Ele batou uma a mais cada um Faz sentido nenhum isso aí Puta que raiva Ah